Canta ré! Canta ré, Wagner! Parado aí! Vai, sai fora! Vai! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Vai, sai fora, mano! Linar! 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 Ele é do bar, hein? Mato era, hein? O André, mãe. O André sequestrou a Nina. Como sequestrou? Sequestrou, mãe. Arrancou elas dentro do carro do Wagner. Eu tava junto e... Meu Deus. Eu passei a minha vida inteira trabalhando muito. Trabalhando pra ver a primeira revista que aparece e dar um golpe em cima de mim. Isso é um assassino, é uma safada, rapaz. Não! Não! Calma, calma. Vai, Nina. Vai, vai! Vai, vai atrás dela. Vai, vai! Vai, vai! Tá morto. Meu filho conheceu a Nina no meu hotel. Ela deu corda, ele se apaixonou, ela engravidou. Famoso golpe da barriga, né? Uma mulher de 36 anos, mulher, a fim de pegar um rapaz que não vai fazer 18. Eu mandei investigar o passado dela e não deu outra. Ela tava trabalhando no meu hotel com nome falso, né? Era fugitiva da polícia. Eu fiquei passado, né? Eu pressionei. Ela falou que queria conversar comigo, vim aqui na minha casa. Acabou vindo. E me chantageou, né? Queria dinheiro. Meu senhor, queria dinheiro pra largar meu filho. Enfim, caiu no mundo. Quando ela percebeu que não tinha acordo, mas tinha polícia lá, aí ela sacou a arma, meteu o barro no segurança e fugiu. Os senhores vão ter que ir até a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Claro. Não, faço questão. Eu tô... Eu tô correndo perigo, né? Cuidem bem do rapaz, eu... Ele... Ele sai, se ficou pra me salvar. Procura saber como é que morreu a pessoa lá no meu hotel. Tá. Oi, André. Não, quem morreu na piscina do hotel foi o deputado Juracy Ramos. Juracy. Ele caiu na piscina. Caiu na piscina e se afogou, foi isso? Ah, André, eu não sei. Não tô deixando eu me aproximar. Por que você e o Bruno não estão aqui ainda? Porque não tá, Bebel. Não tem como. Tenta aí, fala aí com a polícia, se vira. É... Oi, seu delegado. Pois não. É, eu sou promoter aqui do hotel. Eu tô representando os proprietários. Desculpa, moça, mas o caso é muito grave. Nós só vamos falar com o doutor Bruno Vilar em pessoa. Tá? Brimor. Quem morreu no hotel foi o Juracy. Não adianta, André. Eles não querem falar comigo, tá? Eles querem que o Bruno venha aqui imediatamente. Vai, pelo amor de Deus, né? O Bruno já foi pra aí, Bebel. Já foi. Saiu daqui agora. Eu vou ter que ir fazer um audito B.O. É, a Nina tentou matar o Bruno. Isso, atirou nele e fugiu. Ai, meu Deus, que loucura. Tá, mas o que eu faço aqui também? Porque até quando o corpo do Juracy Ramos vai ficar lá na beira da piscina? Como é que eu vou saber, Bebel? Já foi, tá morto. Não tá morto? Tá morto então. Pois é. Tá feito escândalo, estrago. Não. Não, não. Você espera o Bruno. Espera o Bruno aí. Rapaz, o Juracy Ramos morreu. Vou avisar o Renato agora.